Olá meninas! Vocês já pensaram em clarear a pele e ao mesmo tempo usar uma maquiagem que ilumina e deixa a pele ficar linda? É isso mesmo! Existe um produto que ele vai ser maquiagem e vai ser um clareador ao mesmo tempo. Ele se chama clareador glow e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então fiquem aí! Meninas, esse clareador glow tem um ácido que vem das amêndoas. Usar ácido para rejuvenescer e clarear é antigo. Para vocês terem ideia, até Cleópatra usava o ácido lático, só que ela não sabia que era ácido lático. Ela usava leite azedo para passar na pele e deixar a pele mais bonita. clareava e rejuvenescia. Então olha como é antiga essa cultura de passar ácidos na pele. Mas eu sempre falo, tem que ser ácidos seguros. O ácido da amêndoas amargas, que se chama ácido mandélico, ele é extremamente seguro para peles que são mais pigmentadas, que é mais difícil de cuidar. Então, este produto aqui, que é um clareador com efeito glow, depois eu vou explicar como que vocês usam. Ele é um produto que ele rejuvenesce e também clareia a pele. Ele tem o ácido mandélico, ele tem o belides, que é um ativo que vem das margaridas, é um ativo que vem da Alemanha. Ele age em cinco mecanismos de clareamento ao mesmo tempo. Ele tem a niacinamida e mais outros componentes que clareiam a pele. Como você pode aplicar esse produto para clarear a sua pele e embelezar? Você pode passar por baixo do protetor solar e protetor por cima com cor, porque você que tem melasma tem que usar com cor. Você que não quer envelhecer, use com cor, porque a cor protege mais a sua pele. Então, tudo que você for usar, use com cor de base, tá? Com pigmentação, para deixar a pele realmente protegida e vai dar um efeito maravilhoso. E se você quiser, ah, você passou, não achou que deu o glow o suficiente, você pode, inclusive, passar por cima do protetor solar. Mas, então, como você usa? Sempre por baixo, passa o protetor. Depois que se quiser mais glow, passa por cima. E você vai ter uma pele linda, maquiada e vai ainda clarear a sua pele ao mesmo tempo. E detalhe, meninas, pode ser usado durante o dia. O que contém aqui, você pode usar esses componentes para melasma durante o dia. Foi elaborado para isso. Tem uma festa à noite? Usa à noite. Já vai clareando. Mas, para você que se maquieia, que você trabalha maquiada, você pode usar e ir para o trabalho maquiada com ele. Deixa a pele linda, tá, gente? Ele tem essa cor beijinha, mas ele dá um efeito glow em qualquer tipo de pele. A pele mais clara até a pele mais escura. Se vocês gostaram, curtam. Se vocês quiserem saber mais sobre esse produto, tem o telefone aqui, o meu telefone aqui. Se inscrevam no meu canal, porque me ajudam muito. E curtam esse vídeo. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto